que é o seguinte ó quando a gente tem um porto cliente liga e fala que o portão parou e chega no cliente primeira coisa que a gente vê fusível tão certinho tem a trava né então o que eu fiz aqui ó desliguei a trava do frio do motor, liguei o disjuntor e testo o portão está funcionando e quando eu ligo a trava não funciona o problema nosso está na trava então tem que estar trocando a trava aí, tá bom? não tem jeito